Pessoal, hoje vou sair de viagem, vou pra ficar aqui, também fazer meu check-in, foi com minha filha, que ela tá me acompanhando, então pessoal, fiquem ligados, vou mostrar tudo pra vocês, agora vou pra ficar aqui e depois vou continuar minha viagem, é mais surpresa, vou contar os próximos vídeos. Chegamos aqui na fronteira, para ir embora as cartões, o banheiro, aí que é na imigração, que eu mostrei lendo, disse que é bastante, e depois vamos pra outra, pra outra planta, pra imigração mesmo. É uma fronteira, uma africana, e tá muito cheia. É uma fronteira, uma africana, e tá muito cheia. É uma fronteira, uma africana, e tá muito cheia. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal